E a câmera tem que descer um pouquinho mais, pra lembrar exatamente onde a gente tava o mapa Aí tá nice Então vamo lá, a gente tem que abrir as donjões de 40 estrelas né Talvez eu abra o direito primeiro, embora tem algumas missões que eu vou fazer aqui também Que dá pra pegar mais coisinha pra abrir as paradas Eu deveria conseguir passar isso aqui Eu deveria conseguir passar isso aqui Ah aqui é um túnel na verdade né E o túnel é entregado desse lado aqui Mas pra chegar desse lado aqui eu preciso abrir esse portão aqui Eu preciso dar a volta pra outro lugar que eu ainda não sei Deixa eu ver aqui na direita o que que tem aqui Eu não mandei tudo pra cá E o que que eu tinha que upar mesmo aqui pra liberar as outras formas? Mas... Esse aqui não precisa mais tá, upar o mágico Pra liberar o monge Eu preciso upar a lesma também hoje pra liberar a sereia Que tá presa bastante da forma dela Inclusive eu acho que a lesma tá mais fácil de upar do que o... Que o mágico Porque ele tem que pegar level A Ele deve só pegar level C E a gente tem que explorar a parte marítima Então deixa eu ver o que eu vou colocar aqui pra lesma Quais são os seus ataques lesma? Pega uma saraivada de lágrimas Tá Eu vou botar pra você A esquiva E o negócio que vai dar veneno E aí O que que deu tornado aí, Felipe? Oi, você já esteve no lago Betume? É meu lugar preferido pra nadar Nem sei o que é isso, minha filha E aí Dança em barbas Tá paradinho É o Doutor da Praga Um jeito garantido de vencer a calamidade E reequilibrar seus humores Eu te empresto as minhas sanguessugas Aí você pode colocar suas bilhas amarelas e preta nos eixos Não, obrigado Ótimo, você chegou. Deixa eu explicar a operação. Essa loja aqui acaba de receber o carregamento de adagas chiques. Eu tenho uma tarefa muito importante pra você. Então vê se me obedece e não pisa na bola. Primeiro você entra pela porta da frente. Depois passa pelas pessoas sem chamar a atenção delas. Quando chegar no lojista, exija que ele te dê uma das adagas enquanto puxa isso do seu bolso. Deu 20 botões tirados da camisa. Pra que esse olhar confuso? Isso aqui a loja cobra por 4 adagas. Ele já tá com uma promoção agora. Uma adaga por 5 BTC. É praticamente um roubo. Bom, o problema é que a promoção é limitada. Há um item pro freguês. Então pensei que você pudesse mudar de forma para controlar isso. Já está pronto. Entre lá e roube 4 adagas. Ok. Ei, não sabe ler não? Essa loja só tem de humanos e mutantes. Agora sai da minha loja só animar o mundo. Humanos e mutantes. Ok. Entre, colega humano. Veio caçar uns monstros marinhos do lago Betume? Sim. Gostaria de comprar uma das nossas adagas? São em promoção. 1 por 5,00 e deixe a data da camisa. Px, hein? Você dá 5 BTC ao lojista. O lojista te entrega com uma adaga liquidada. Obrigado. Volte sempre. Opa, pode deixar. Bem-vindo, meu senhor. Veio para o Mutamburgo tirar umas férias da guarda? Sim. Se a gente comprar uma das nossas adagas, tem promoção 1 por 5,00 e deixe a data da camisa e da pechincha, hein? Ok. Bom negócio. Obrigado. Volte sempre. Pode deixar a cara. Vou voltar assim. Novo mágico agora, hein? Eita, colega humano. Opa, vamos lá. Cara, pior que eu gostaria de uma adaga assim. Me dá aí. Beleza, nice. Obrigado. Volte sempre. Pode deixar. Volte sempre, senhor. Agora é uma aroma, né? Eita, colega humano. O que eu posso te ajudar hoje? Eu queria comprar uma das nossas adagas. Eu não gostaria, velho. Toma aí, ó. Tudo nosso. Tá aí, cara. Ah, 4 línguas das adagas por meros 20 botões. Essa foi a minha maior vigarice. Ela é Corbu? Obrigado pela ajuda. Suas habilidades são impressionantes. É nóis. Ah, ainda bem que ficou na água o tornado, né? Isso é louco. Deve dar um cagaço do caralho. Um negócio desse aí. Deixa eu ver o que mais tem pra cá. Antes de eu ir pra outro lugar. Leite no mapa. É, aqui eu preciso da forma de sereia. Aqui é o que eu vou pegar agora. Eu vou pegar agora o pano a laser, mano. Pra entrar nessa dungeon. Basicamente pra tudo eu preciso da forma de sereia. Foda. Atualmente. E, rapaz, eu cheio do caminho daqui, ó. Olha só. Nice. Dá pra precisar vir aqui mesmo. Dá pra precisar entrar ali pra pegar o baú que tá ali. Sim, dá pra ir na caixa das bruxas. Só pegar esse baú aqui. Aí depois tem que pegar 40... 40 negócio aqui de estrigar desse lado aqui. Porque eu peguei 40 lá, né? Mas é de lá. Direita, 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 direita. Mas é de lá. Eita. Level 15. Eu tô level 15. Então, bora. E tentar aí o máximo de laser pra liberar a forma da sereia. Mortais, cabeça dura, tentando entregar novamente um presente de carne. O presente sombrinho pediu qualquer progresso em missão de forma de sereia. Ai, tem essa merda, né, velho? Vai esquecer essa merda. Puta que pariu, velho. Que ódio. Mas esse aqui tá bem roubado. Eu vou por ele. Ele pode sentar esse negócio infinito, velho. Dar crítica pros caras tag status. Vou matar esse aqui. Oh, f*** me. Que brecha do mundo? Trevas. Trevas. Matar a esquerda à esquerda. Troca para lá. Mas outra coisa é isso aqui. Trevas, amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá, mano, mó OP ali mesmo, tá doido? Espera aí, vamos pegar um pão com o cara aqui. Pois é, velho, já é o, assim, nesse ano é a primeira vez, né, mas eu faço a perigua de 8 de tsunami, risco de tsunami, velho, acho que tem o tsunami. Tchau, tchau. Vamos lá. Ah, legal. É a trilha da lesma que deixa os caras lentes. Não, não é o ataque. Não, não é o ataque mais rápido do esquilo. Não, não é o ataque mais rápido do esquilo. O cavaleiro tem todos os danos que eu preciso. Para tirar a defesa. É um pouco ao peso. Isso aqui é um pouco ao peso. Vamos lá. 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 de frango. Tem uma coisa aqui. Vou melhorar o consumir para reduzir a reativação. Meu cavaleiro está com atributos de várias formas na cadeira. Ele está forte. Filho peimando. Vou dar essa praia. 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 Como está enchendo toda a vida? Meu Deus. Caraca, ele fica full life. Caraca, que boa é essa? Finalmente, carai. Vou dar essa praia. Uma chave. Vou dar essa praia. É só se for. Porque está fazendo full life o tempo inteiro. Eu vou dar essa praia. Eu vou dar essa praia. Vou colocar o cavaleiro. Pera. Pera lá. Você está usando o que? Resente de Crow for? Eu vou dar essa praia. Agora acabou. Eu quero ficar preso! Eu quero quebrar o outro cara! Eu quero ficar preso! Você não está mudando por aqui? Eu quero quebrar o outro cara! Você não tem escudo? Não entendi. Por que você não está tomando dano? O que está acontecendo? Por que você está morrendo? Quebrou? Eu não gosto de jogar o outro cara. Quebrou? Não é moleque! Quebrou! Ok. Quebrou! O que é isso? Será que todos os cérebros começam a bater junto tem Life Steal? O que é isso? Beleza Mateus, esse bicho está dentro da terra? Chave 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 Qual que é o suficiente para colocar nele? Fortão! É uma boa, acho que ele empurrou alguma coisa Eu não sei, até esse bicho aqui está se curando Sei lá o que está acontecendo Parece que meu life still vai para eles também Dando causada para como vida Tem uma coisa errada acontecendo aí E aí E aí E aí E aí E aí Jogo no Ragnarok né? Build Refletor Para passar na dungeon Claramente Build Refletor Ou eles se curam com dano de corte né? Sei lá Embora eu usei escuridão E o O de contusão ali também Eles Estavam se curando, sei lá Ó Tipo eles não tem resistência nenhuma ali Não tem nada marcante em cima deles Aí se eu usei o corte A vida deles para de cair Se eu uso pisão também Se eu uso escuridão também Tudo o que funciona é refletir o dano E dá hit kill Mas se eles não conseguem encostar em mim a vida deles cai Aparentemente, olha lá E aí E aí Olha lá Vem com o doido Ah o Raging foi assim Fiz Fiz Ah o Raging foi assim Fiz 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 Ah Fiz 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A maré é forte pra caramba, o problema não é zero. Todo mundo foi nerfado, então eu nem sei mais se ainda é. É, ali mesmo. O que é isso? Isso aí, de novo! Olhos podres, isso retornou? Mas o que isso ainda tem pra oferecer? Ossos fracos? Coração insípido? Vamos descobrir! É, acho que as vezes não vai fazer mais isso. O que é isso? 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 Isso! Parece que eu tô juntando carga com a refletiu o dano! Que bom, como você tá se curando! Esse maldito! Isso não é verdadeiro, é isso daqui! Fica parado, meu deus! Agora vamos tirar a boquinha desse cara aqui Hora, hora! Parece que eu descobri o verdadeiro Puta merda, bicho chato que tá aqui, velho Peguei frutidão, né gente? Esse bicho que não tá morrendo de jeito nenhum Revela esse gatinho verdadeiro Volta aqui! Vou pôr uma lascarga, peraí Toma Refletivo extremamente quebrado, velho Precisa balancear essa aí, velho Extremamente quebrado esse negócio Não faz muito sentido ser pra todas as pessoas na tela Mas eu vou tirar esse aqui porque eu acho que tá curando os cara mesmo, velho Vou acumular atordoamento Vai ser top Tá, pelas divisórias aí faltam três dúvidas Vai ser top Sabemos o que você está tentando fazer Tentando pegar a joia Não vai funcionar Não vamos voltar Não dessa vez Esse é o frio que tá falando comigo O frio falando que não vai voltar Não tem nem como voltar depois de escalar o infernal que tá fazendo E você de novo, velho Escuta aqui, palhaço Uma coisa eu admito Foi complicado fugir daquele castelo Mas você esqueceu uma coisa Eu sou o Ranger Radical Eu não desisto nunca Me dá a varinha, se não Nem Me dá a varinha Nem Nem Me dá a varinha Não Me dá a varinha Por favor Vem Aaaaah Inferno Tá Tá bom Eu tentei Eu tentei conversar Pá, é gaúcha ele Bá Ninguém que nem você usando purê da varinha é desperdício Ele é asmático Asmático Isso vai doer um pouquinho Caralho Mestre, eu vou te salvar das garras do astrolabe Maldição Minha fíbula Maldição Minha fíbula O que é que a gente está minguando Que maravilha Logo podemos comungar com nossas ancestrais com segurança Devemos tanto a nova liga dos magos e aos aportes como você que a compõe Tenho certeza que o caco da joia estará seguro em suas mãos Enquanto você precisar Agradeço por tudo É nóis, minha querida Inclusive, falando nessa guilda ai Ai que calor, meu deus É... Aqui para baixo não tem mais nada de missão, só a da lesma que vem falar comigo aqui né Eu vou tentar falar com a lesma de novo Hum... Lesma que esses estudos mortos, eu acho que deve ter alguma magia da lesma que eu vou liberar mais level alto ai Que eu consigo fazer essa necromancia velho É... deixa eu até botar melhoria aqui Tem que fazer muita quest Vou melhorar o pó atordante, aqui é uma passiva muito boa E o refletir do cavaleiro que está extremamente OP O negócio é muito bom Dá para comprar varinha aqui né Limpeza do corredor 3 Brincadeirinha, pode pegar minha amiguinha com os dentes É, ele vende varinha esse cara aqui Só que não é possível que eu tenho que comprar a varinha dele né Pera, se tem missão infinita ali para gastos... Quebre proteções, vamos pegar essa daqui Agora que é muito melhor Aí, mande dinheiro Resistência a veneno Resistência a veneno Pés ligeiros Explosão de status Reduzão de danos sofridos de ataques à distância Umaidade de afastamento e interrupção Equipera 15% do dano crítico como vida Hum... Esse aqui é muito bom para lesma Se eu for usar ela no caso Porque ela dá crítico... Você vê que a passiva dela dá crítica Não é para colocar outra aqui Porque aí como ela dá crítico com essa passiva Ou é esse aqui O negócio dela estava crítico com status? Quando estava com status? Não sei lá, mas enfim... Para onde que eu vou agora? Ah, eu tenho que voltar para esse acampamento ali Porque é para fazer a missão que eu acabo de lá de novo Então vamos lá, com ele de treino O que você está esperando? Começar o desafio agora! Pronto para o novo desafio? Desafio supremo dos patrulheiros não é algo que um patrulheiro comum consegue procurar Já que não tem a mínima chance, já que nem patrulheiro você é É, esse cara sempre tem meus olhos afiados Pronto, cara Precisa atingir todos os autos para começar? Vamos! Eu vou errar a certeza Que? O que eu tinha que fazer era tirar os monstros dos autos para a trilheira Ah, vou ter que dar rajada de flechas, isso é explicado Vamos lá, rajada de flechas então Nem chega lá velho! Ah, está brincando com ele Esse aqui é até que ele tem Não tem tempo de carregar a flecha velho, está vindo muito rápido os negócios Porra! Ah, vai tomar no cu, tem que destruir 2 por flecha Para dar certo isso aqui Tem 3 flechas para eu conseguir atirar Nossa, pegar o time dessa porra Caralho! Isso aqui é pegadinha canal boom, com certeza Agora eu fui pior ainda Dá pra destruir 3 com uma flecha só? Nem sei como é que eu fiz isso Tá brincando, mas se fosse uma marca mais baixa do negócio Dá pra fazer só na razão de flechas Putz, foi quase, foi quase Olha, eu espero que você seja a única A única parada que tem que destruir Porque se vier mais wave, tô fugido Aeee Easy Ih, caralho Pera, mano, eu achei que tinha acabado Porra, ele é o começo do negócio Tava brincando com ele Ah, vai tomar no cu Não, na moral Porra, vou ter que fazer isso duas vezes ainda Putz merda, velho Se tiver um desafio depois disso aqui, eu tô fudido Vai tomar no cu Muito treta, velho Vamos aumentar o alcance da regra de flechas não, velho Chega, por favor Ah, que caralho Caralho, velho Mano, três vezes Chega, cara Já provei que eu sou bom de arco, cara Não é possível isso Porra, pelo menos pra uma marcação mais perto Não é possível Aí, agora vem o outro daqui Ah, vai tomar Na moral, esse bagulho aqui é impossível É impossibles Impossibles Sem poder usar a regra de flechas É Última tentativa Se não eu vou pra outra missão Aí, foda-se Sai com um perdedor pro tiozinho aqui mesmo Aí, foda-se Ok, vai embora, tchau Vai embora Não vou ficar aqui me estressando com esse bagulho não Tem outras coisas que fazer Se precisar, depois eu volto Tá louco o bagulho dele da porra, velho Por que aquela donjão ali embaixo? Por que eu não consegui entregar nada pra limpar? Mas o grande livro de grudges Continua full Burlando o sistema pra aumentar a quantidade de meses É bem isso mesmo que você faz, Maggie Que olha... Não é o primeiro mês que acontece isso Eu já comi Já Já Certo É... tu sempre tem ido jantar antes de começar a live pra não ter que parar mesmo Durante a semana Ah, aqui tem essa frescura do veneno aqui, mas só dá uma parte, aparentemente, não dá para salvar um... E adeus! Nossa, fiz as duas missões da lesma aqui nessa brincadeira O jogo não é longo, é que você tem que fazer uns grinds de dungeon para liberar as dungeons da história É bem rapidinho Escorrega de gosma, carrega para deslizar rapidamente em um raso de gosma de lesma O raso se aplica lentidão, velocidade de movimento mais 100%, custa mana, ok Ok Muito bom E agora, acerte mais inimigos lentos com chuva de lágrimas, corpo escorregado de gosma E aí E aí E aí E aí Caraca Dá dano esse negócio, hein Hummm Para eu chegar ali onde não tem veneno, ó Agora tem o caminho para baixo também, embaixo que o cavalo que se ele chegar lá, ó Só botar o dash para ele, já que ele é mais rápido E aí Agora tem o caminho para baixo, tá vendo a minha briga? Sual, sem pegar veneno Toma coisa, toma coisa, toma coisa Toma coisa Toma coisa Toma coisa Cavalo! De volta com a lesão para liberar a sereia. Um baú ali que eu não consigo ir ainda. Só para liberar a sereia. Um. 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 Vamos pra cá primeiro. Espera aí, super... Terminei a missão. Deixa os inimigos lentos com a escorregada de Gotham. Aqui eu preciso da forma de sereia pra passar aquela aguinha ali. Aqui também. Justamente onde estão os baús. Não tem problema, a gente ignora esse negócio aqui. O que é que eu faço aqui? Vamos lá. Outro negócio porque era pragas, por que eu não tenho nada? Só o gato jogando skin em mim. Isso aí ignora, foda-se. Bora pro cavalo, passa pra cá. Vamos lá. 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 Claro que a minha missão é deixar os caras lento com a raça de rosa, mas eles ficam lento só de spawn. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Chegou a hora de desbloquear a sereia. Nossa! Ok, eu estou esperando uma sereia mais bonita, mas tudo bem. Vem essa coisa horrível, murlock aqui. Meu amigo. Um projeto de água que causa dano em área. Segurará e carrega ataques maiores. Determinação de sereia. 44% de dano sofrido é recuperado como mana. Ok. Qual é a minha próxima missão aqui da Lesman? Atire 20 lágrimas ao inimigo com uma única chuva de lágrimas. Causa dano de contusão ao inimigo. Recupere mana com o poder equino da égua. Poder equino da égua. Causar dano de contusão, vou colocar o pisão. Não precisa quebrar esse bagulho de corte deles. Não precisa quebrar esse bagulho de corte deles. Ahn... Após que eu peguei com tudo o carinho aqui. Então, vou dar mais parada e já era. Deixa eu botar a forma da sereia aqui nos atalhos. Deixa o cara pegar veneno e foda-se. Olha lá. O cara morreu de veneno de graça. Esses bichinhos que estão jogando skill, velho. Ô caramba, calma aí. Estão matando os bichinhos aqui, velho. Jogo! Agora sim. Tá bem, isso parece aquele peixe do Benderama. Ok, agora metemos o Vazares do João Luida. Agora me dá para se procurar. Logo, você está marcado como... Concluida. Então, agora eu consigo vir aqui para essa água debaixo e usar a sereia naquele igual do ovo ali. Pra... Subir de level. Volto. Deixa eu brigar com essa galera aqui antes. Boa tarde, senhores. Peraí... Sim, sim, tem vários lugares pra acessar agora que a gente tem essa lê A gente vai em todos, é só pegar os que estão mais perto aqui primeiro Sereia, vamo lá Nossa, tá rápido pra caralho abaixo da água É tipo um Skirtle E aí, toma uma melhoria de mano, conta da caça Obrigado Nade na água, era uma missão, ok Da sereia Difícil essa missão, hein Nem tinha visto Certo no meio com a explosão de água Nada é, migo Nada é, migo A gente parece um Beholder Só que ao invés de olhos eles tem Spin Não tem saudade de enfrentar um Beholder Não tem saudade de enfrentar um Beholder não Um 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 O ovo Que delicia cara A triste história do String que joga jogos indie enquanto não sai acesso Warhammer 3 Para de falar isso Para de falar esse nome Pô, eu vou jogar um joguinho aqui do senhor NINGUÉM Para não me lembrar do Warhammer Os caras iam falar de Warhammer Boa noite Camelo Ih rapaz, só ajudou É... Temos um problema Não vou esquecer daqui É porque era por aqui, não era por ali Cara, eu acho que Deve ter dado limite dos vídeos deles Porque não é tipo Se a gente tem uma quantidade X de horas para fazer Alguns dividem em live Que é a pessoa que está fazendo live no YouTube E depois faz uns vídeos para terminar Então eu acho que já deu limite de horas Que eles podiam mostrar já De alguns né Ahn... deixa eu ver para onde que eu vou agora Aqui de água não tem mais nada Eu vou lá para... Para cá ó Uma grande porção de água que eu não olhei Até quando a gente quer fazer live A gente tem que entrar em contato com a empresa e falar ó... Que eles mandam um embargo pensando em vídeos né? Pessoal, você pode fazer tantos vídeos Tantas horas de vídeo Aí se você pensar em fazer live Tem que falar com eles Oh, eu estou pensando em fazer live Não sei o que É... É todo... Cuidadosamente planejado A parada Entendido O que é o minhas eletras na terra? Eu estou na água Esse cara é imune a água, velho Ó, mesmo assim Comprei minha missão, então Ah, isso não é 28 aqui, velho Suave Ele é 28 no lugar ali, velho Super tranquilo Tô dando fora daquilo que tá ligado no meu irmão, velho Não ganhei dano nos bichos Pode acertar só alguns Tá lá Forma de necromante Necromante, ok Rabada Balança o rabo contra inimigos e se aproxima deles Que ela tenta de dano base Considência de mana Também speed level Show de bola Segure sólte para afastar inimigos e explosão de água Recupera em mana com a determinação de sereia sofrendo dano Fique se batendo em terra com a rabada 15 vezes E aí, toma a melhora de mana com a da caça Onde que eu posso ir agora? Deixa eu ver Essa masmorra aqui Level 30 Sem condições Dá pra ver essa parte aqui de cima Ah não, vou vir aqui pegar aquela fada aqui embaixo do baú ali Teleportar pra lá Primeiro baúzinho que tá aqui O que é que vocês estão aqui pra fazer minha missão aí gente? Agora, acerto de inimigos com a rabada, ok? Hummm Uma ponte que não dá pra passar embaixo Então a gente vai por aqui, né? Dá pra ir por aqui? Não dá E aí, toma a melhora de mana pro Kodakass Eu vou ficar sem garganta de falar desses caras Mas vambora Hummm E agora? Aqui pra cima tem coisa pra ver, tem uma de água aqui Que dá pra ir por aqui Vixe, calma aí, aproveitar que vocês estão tudo junto aqui Fazer minha missão, né velho? Liberar um recromante Que aí talvez eu consiga ajudar a lesma que tá lá na direita Aí provavelmente eu vou ganhar alguma passiva de necromancia Que eu consiga reclamar a lesma Aí o cara vai ver Então é a lesma do cromancia Aí, tudo daí E aí, tudo daí Que aí Pытou essa Muito bom Tipi 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 Temi Quem Tipi 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 Yeeey, toma uma melhoria de mana por conta Kass! Tô achando várias dessas fadinhas, velho. Ah, dá pra criança jogar assim, pô. Não é um jogo tão complexo. Parece que tem legenda, ajuda pra caralho pras crianças. Na minha época tinha jogo que era assim, tipo Croc ou Spyro, por exemplo, você tinha que saber coisa da história pra jogar o bagulho e eu não sabia inglês, velho. Mas eu jogava, tá ligado? Me divertia. Hum, é safado no meio da floresta aqui, velho. Eu deixo ele pra cima, ver como é que é o caminho. Tem umas coisas que eu não olhei. Pô, a gente desaparece bem na hora que eu troco a forma, é foda, hein. Deixa eu bater em mim pro Enchemana aí que eu tô fazendo missão, velho. Vai lá. Bate em mim aí que eu preciso Enchemana. A missão vai deixar eles me bater então. Agora que a maninha encheu, parou de contar. Pode bater de novo. Tá bom já, né? Vou pegar essa coxinha de frango pra me curar. Que é level 20. Então eu não vou vir aqui agora não. Regra dos MMO, velho. Se você chegou numa zona que é leve acima do seu, é porque você esqueceu de fazer alguma coisa na zona de trás. Regra de MMO é isso aí, velho. Cadáver do dragão também é level 30. O que tem que fazer aqui atrás? Tem um baú lá no começo pra pegar. Tem uma grande porção de água lá também. Vou lá. Vou olhar essa zona do começo aí com a sereia. Pior é que eu vou ter que ir andando até lá embaixo, né? Vou botar essas melhorias aqui. Ahn... Vou aproveitar pra bufar a sereia, já que eu tô jogando com ela agora. O preço de água causou dano em área. Vamos pegar essa aqui. E a passiva dela. E a passiva da lesma. Dando mais geral aqui nos caminhos. Pela vista só tem dois caminhos pra direita que eu consigo ir aqui. É... Esse aqui é caminho, né? Deixa eu ver esse de baixo primeiro. Léo 28, esquece. Não dá nem pra eu vir aqui agora mesmo porque tá fechado. E de cima deve ser a mesma coisa. Léo 28, também. Tá, pra onde mais que eu posso tentar achar um caminho? É aqui nesse baú aqui, ó. Vamos pra lá. Lugar lá que eu não fui porque tinha água. Lugar lá que eu não fui porque tinha água. Tô tudo perto do botão errado do mapa, viu? Fechado Provavelmente dá pra vir ali pela esquerda Naquela região ali Que tem outra masmorra Dá uma olhada mais pra lá agora Acho que é ali que tá no meu level agora Level 3 aqui se não me engano Então vou ter que falar Daqui já olhei tudo que tinha pra olhar Desses lugares aqui Já fiz as dungeons Nossa, mandei lá no score né gente Mas ontem acabei a live né Aí eu falei, deixa eu olhar só por curiosidade Se eu já acho o filme do Miranha Achei o filme do Miranha pra assistir Meu amigo Boing Bão Bão demais Bão demais Bão demais Pequeno Zang vibrou intensamente Chorou muito também Depois eu mando lá Pode deixar Só deixando os caras encher minha mana aqui né Mas só achei que o ator lá do Motobi Ele tava meio cansado Parece que ele tava feliz de estar ali Igual o Andrew Mas fora isso Foi um filme bem divertido Então ele tava cansadão no filme Agora o Andrew tava mega animado De estar lá Vamos ver esse necromante aí Ou eu vou ter que liberar as 3 formas de baixo Pra liberar Acho que é isso Vou ter que pegar level C com essa aqui A caladinha nem sei E depois um fantasma E a última forma é um Dragoa Tô chegando na última forma Nossa eu preciso pegar level S novo Pra virar Dragoa Faz sentido até Não, eu entendo perfeitamente Nossa, mano Cada cena que o Andrew Fazia naquele filme Era uma lágrima Puta que pariu O cara aparecendo O cara chorando Por causa da Gwen Puta merda Cada vez que ele aparecia Fazer uma coisa Eu ia chorar Pô, é meu preferido Fiquei muito triste Quando ele foi chutado Do senhor Então vou ter que evoluir A lesma pro A agora Eu tô na felicidade por ele Se não tiver Não, mas tanto faz Porque aqui eu tenho que fazer Aqui também Pra pegar level A A maromba E a lesma Então Pra liberar a Ladina E o fantasma Aqui também tem que pegar Nos dois Então Tanto faz Qual que eu fazer primeiro E pra onde que eu vou Aqui Essa Dungeon Topeira Utopia 17 Mas eu tenho que Conseguir passar Até lá Aqui embaixo Que eu consigo agora Vamos nessa Topeira Utopia Como eu estava dizendo Não vamos nessa Topeira Utopia Porque a gente precisa Achar o caminho Que é tudo Parricado As águas Aqui Isso Aqui não Mas olha Também foi uma coisa Que eu pensei Sobre esse filme Eu fiquei muito feliz Que eu não fui ver No cinema Porque Cara É legal A galera Ficando louca Nas cenas Que os caras Aparecem Mas nossa Que inferno Eu fui ver uns hoje No Youtube Nossa Eu ia ficar muito puto Eu gosto de curtir O momento Ali Na matéria sonora Ou os caras Falando direitinho Aí aparece o Moleco A gente está vendo Junto aqui A gente está vendo junto aqui Ah, então é um suave Nesse caso aí Melhor ainda Eu vou fazer um suave De contusão De contusão Não, ultimato foi um... Mano, ultimato foi uma coisa que... Eu me perco ultimato, velho Nem é um filme tão bom assim Tô bem sincero, velho Eu sei que muita gente Não concorda com isso Mas cara, ultimato Perde de Guerra Infinita É muito inferior, velho Tipo, ok Fechou o arco Da hora Mas Guerra Infinita É muito melhor E aí Toma melhoria de mana Ficou da casa Mas tem um filme aí Muito bom Que tem uma pessoa do chat Que recomenda Qualquer um assistir Que eu lembro Que essa pessoa Foi assistindo De um filme E ela fez questão De vir aqui na live E falar o quanto O filme era bom, velho Sabe que filme é esse? Eternos Não precisa nem falar Quem é a pessoa A pessoa veio aqui Falar que o filme Era maravilhoso Que todo mundo tinha que assistir Mano, como é que eu chego Naquela escada, velho O Gameron veio putasso No dia que ele assistiu o filme E aí Embora eu não tenha feito nada Contra meus queridos irmãos Eles me baniram Esse lugar horrível Mas quando eu percebi Que havia um propósito maior Na minha vida Decidiu seguir esse caminho Um caminho de ex-pulsão Isso Faz sentido Cara, uma coisa que eu fiquei puto No filme do Me Aranha Posso falar, spoiler Infelizmente você não viu o filme ainda Eu não vou falar spoiler Porque eu quero estragar a experiência Não que estrague essa história Mas De outro dia eu comento isso aí Vai ter um negócio que eu fiquei puto No filme do Me Aranha Algumas E aí, trabalhador de mano Quanto a casa Na verdade isso tá no trailer Dá pra ver no trailer, ó Dá pra ver no trailer E se o Ifrid viu as cenas do Dos caras gritando Provavelmente ele viu também a cena Cara, é muito galhofa Você deixar o Ned Abrir portal, velho É muito galhofa Me desculpa Não dá pra tancar, velho O cara treinou um filme inteiro Com a pôr do anelzinho Pra aprender a abrir portal A pôr da A pôr da Que ele queira Aí o maluco pega o anel Por dois E o senhor fala Deixa eu pegar essa bijuteria aqui Ó Vou lá, o portalzinho Ó, aqui de novo Vou lá, o portalzinho Vem, caralho O que que entenderam o Yong De Mago Supremo Tem que só ver esse cara aí, velho O logo é o mestre das artes, velho Eu simplesmente não acho Onde é a escada do bagulho, velho Nossa, eu tô estraindo esse filme Eu fiquei com muita dó dele, velho O cara não fez nada, velho Só apanhou, velho Só apanhou Pod de launch 100% E aquele bagulho De passar o trailer Do multiverso da loucura Passa o cinema do trailer Depois do filme Porque o que eu assisti Tava no final do filme Caralho Melhor superior aí de todos Porque ele não tem emoção Oh, achei o caminho Nice Só tive que andar pra caralho Mas eu achei o caminho Senta a defesa mágica Não dá pra morrer, hein Não pretendo Mas eu quero ver se o Doutor Estranho E o Evil do What If, velho No cinema Estou curioso Como é que vai ser isso É, o Homem-Aranha já teve os momentos brutos dele na HQ Que ele quase matou O Rei do Crime Uma galera aí Saiu na porrada Mas Ele é tipo o Batman Não mata, né Mas matar e descer a porrada Não faz nem matar ninguém, velho Tá sugando minha vida, velho Tá uma sugada aqui na minha Acho que é a missão da gosminha, velho Pra chegar no ar Ahn... Dei-se incrimir deslates com o único escorrega de gosma É que o perimano e o poder equilíbrio da égua É, você tem que destruir coisinhas Mas aquele Doutor Estranho do What If, velho O bicho é... É sinistro, é sinistro Quero muito ver os dois saindo na porrada, velho Porque esse aí não aguenta Os dois saindo porrada com aquele lá, velho O maluco segura uma explosão Que destruir uma galáxia no What If, velho Cara, eu não vou achar nenhum bicho que toca 20 vezes, velho Os créditos do que? Do... Do Fundo Marais? Assisti então Por isso que eu perguntei Se passou no cinema o... O... O Multiverso da Loucura Ou se era só o dicionário na versão que eu peguei aqui É, trailer não sempre passou não, velho Você passava tipo uma ceninha aqui e ali Pra te dar um gancho que seria pra conseguir Agora trailer... Não lembro de passar, não O que é que a drenagem de vida desses bichos é uma bosta? Apenas... Depois de ver aquilo ali eu não tenho vontade de assistir a série da Wanda não Talvez só o último episódio, que aí realmente ela é a Wanda Mas tô cagando pra ver todo aquele rolê dela com visão Mas o último episódio lá que eu vi uma cena ali é bonito Nossa, eu saí triste, eu nem falo pra eles comigo Ver o Snyder Cut foi um negócio que limpou minha alma Peraí Peraí, p-down É que você não terminou a série ainda, você terminou a série dela já? Da Wanda Que motivo é preciso muito de sua ajuda Encontramos um tipo especial de cristal que pode ser capaz de retardar com respeito da calamidade Mas o cristal tá guardado numa sala cheia de monstros Eu não confio muito nas minhas próprias habilidades, mas ouvi falar que precisa lutar bem Podemos ajudar a derrotar os inimigos todos e conseguir o cristal? Posso É então, no final da série da Wanda ela meio que já abriu, tá ligado? Na verdade é um elo da série da Wanda com a série do Loki e eu explodir o filme do filme da aranha Os três negócios meio que explodiram a barreira do multiverso aí Lembre se você precisa eliminar os monstros sem quebrar o cristal Ok, fácil Mas depois de ver o filme da aranha, minhas expectativas do filme do flash esse ano estão muito altas Apesar de eu não confiar muito na Warner Porque a Warner adora de destruir minhas felicidades Ah, o bicho que quebrou o cristal não foi eu não, mano Rolou, hein O cristal quebrou, mas você viajou magicamente de volta no tempo para tentar de novo Ou ainda tem que ter esse poder Tenha em mente que isso não confia em uma existência de viagem no tempo nesse universo, ok? Eu nunca disse isso em nenhum momento, velho Esse ano vai ter o filme do flash, velho Com o Batman do Ben Affleck, que vai ser o adeus dele Porque depois de tanta merda que a Warner fez com o cara, né, velho A cabeça dele tá tão zoada Eu vou pular fora dessa merda aqui porque não aguento ficar aqui não Aí vai ter o Michael Keaton também Que é o Batman de 80, acho Doce as fiestas legendas Se a outra era em umaquinada Ai meu deus O bicho tem acertou o negocio, cara Ah, na moral, né Canada ega Eu sou feito de algodão, o bicho me empurrou e foi pro cristal direto, tá foda, tá foda. Não roda, não roda, não roda, não roda, ai aqui agora, os cadáveres não somam, ai ta acumulando Ai meu amigo velho, na moral mano eu odeio muito essa caveirinha velho É porque o Orange foi o primeiro né? Isso que a gente fez no RPG Ai o Odyssey levaram o que aprenderam pro Orange pro outro Acho que o arqueiro vai ser melhor aqui velho Acho que o arqueiro vai ser melhor aqui velho Puta merda velho, não é melhor não Caralho eu não sei que forma que eu coloque velho Cavalo com certeza quebraria o negócio rápido Tem que ser o Cavalero Não, o Cavalo ele vai chutar o bicho no cristal e vai destruir a coisa Talvez eu consiga usar o Cavalo Embora ele vai acertar em área que é um negócio Olha lá O jogo dele é muito em área, velho É foda Galope Segura para disparar para frente, trocando qualquer um no caminho Apesar de movimento, espirro por cento e fazer 30 de mana Cara, acho que eu já Talvez o mágico As skills dele dão um dano considerável E eu acho que o familiar não vai quebrar o negócio Vamos ver Tanto cadáver que a gente assistiu já O meu familiar quebrou o cristal Mas eles são muito bons para matar os caras do meio Para matar os caras do meio Mas eles são muito bons Ei Heorin, boa noite A maior quantidade de cadáver que a gente tem que estar ativa Cuidada de sacanagem Junior, boa noite também Tchau 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 Vamos lá. Ai, mano, por que caveira tem que spawnar em cima do negócio, caralho? Na hora que chegar caveira eu vou trocar pra arqueira, vou dar uma rajada de flechas. De ladinho. Invasão dimensional na baía vai ser foda. Seria um privilégio pra estigiar esse evento. Agora tá com a parqueira. Agora é aqui. Agora é aqui embaixo. Não, é aqui. E agora? Aeee! Pega logo, meu amigo, porque muitos morreram, como você pode ver, pra pegar essa merda e esse cristal. A guia dos cavaleiros agradece profundamente pela sua ajuda. Espero que esse cristal esteja pra alguma coisa. Olha, eu também espero, porque eu fiquei muito puto já pra pegar ele. E aí 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 E aí